MÚSICA PUS PESOLO! Aqui é o Tegascomozinho Pessoal deste abertumazinho de secão Já sabem mano, isso agora é sempre Dois OPS estes e dois normaizinhos Já sabem que agora isto aqui ó Youtuber, Youtube... Fiquei contente de ter recebido o RUN Claro que fiquei pá, é outra qualidade que eu trago para os vídeos Agora posso sempre trazer pelo menos Dois Skywars normais e dois OPS estes Assim prontos, quem gosta normais vê os normais Quem gosta de OPS, vê os OPS, vê os OPS Quem gosta dos dois, vê os quatro Quem gosta dos dois tipos de modos vê os quatro Skywars que são quatro, perceberam? Vá mano, olha eu vou entrar aí numa salinha desde já Bora lá deixar o likezinho pessoal, vamos tentar chegar aí aos 6.000 likes Ok pessoal, uma força aí Bora tentar chegar aí aos 6.000 likes E desde já, obrigado, siga Pessoal aqui para o primeiro Skywars E hoje vamos começar aí com o normal chess Normal chess Mas, podemos meter isto aqui em The Night Vamos jogar a noite Eu curto mais jogar a noite por acaso, não sei porque eu gosto mais do ambiente Tipo de noite Digam-lhe o que é que vocês preferem pessoal, noite ou dia No Minecraft, tipo para jogar Skywars Por exemplo, digam-lhe, vocês preferem noite ou dia Escrevam aí dia ou noite, que eu assim já vou perceber E já tiro mais ou menos nenhum feedback da vossa parte Ok, vamos jogar em The Night, Normal Chess Exatamente isso Bem, mano Este é mesmo o primeirinho Skywars De hoje Eu já não jogo Skywars há algum tempo Estava com algumas saudades Já, já estou, tenho que lhe confessar Skywars é tipo, best game ever Sério, mano, de Minecraft Para mim, não há nada melhor que Skywars A sério Ui, está aqui um gajo que eu já ouvi Estou... Então, chefe O que é que você quer? Quero ver uma lapada? Xedred Estás a atacar muito já Não estou a curtir Eu disse que me está a curtir, abelhote Não! Não! Não, cara, você é burro Ai, olha o Borras Espera aí Ah, mano, as calças de Dima deles foram lá para baixo, meu Grande azar Oh! 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 Unstoppable! Calma, calma, calma Capacita... Ok, 22 setas Espera aí, meta lava ali Oh, meu Deus Calma Ufff Meu Deus O que é isto, senhor? Muita calma Muita calma Que isto está... Tarde de cor hoje Está muito tarde de cor Por isso vamos nos acalmar Não consigo acalmar Ok, deixa-me só deitar aqui estes itenzinhos fora Já não preciso de nada do que está aqui Já estou full diamond, como eu gosto 74 centos Ok, agora é tentar ganhar, mano Não é nada Estou mesmo com o meu curto nos Skywars Mas para primeiro Skywars mesmo dois Tipo, é mesmo primeirinho, mano Não cheguei nenhum ainda Mesmo primeiro Nem aqueci Estou a aquecer agora Para primeiro Skywars isto não está nada mal Lá abaixo Lá abaixo Lá abaixo Coitado Uma setinha foi logo lá abaixo Quantos faltam? Ainda falta 5, mano Quem é que está a passar? Ninguém mata, sou só eu que mato Ainda falta 5 players Não é boa É Para o tempo de jogo que estamos Ok, peraí que isto é muito too risky Oh, já sabia Pá, já não é assim muito risky porque o gajo deve estar a sor Por favor Onde é que vinha, chefe? Ai, chefe Tu deves estar o meu maçorinho Te juro-te Estás o meu maçorinho Não estás? Tá, manos Já reparei nisso Calma que este gajo Até nem estás a jogar nada mal Ei, olha o Cubcraft Cubcraft está a lagar Eu não estou a curtir nada Mas mesmo nada, manos Ainda para mais empates pvp lagar isto é... É morte Pemba 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 Três esquidinhas ali mesmo na baixa Meu tio Se não vai ninguém atrás de mim Pemba, outra Peraí, parte aí E eu devia ter ido que eu tirei um bocado lá em baixo Tá nosso, tá nosso Oh, uma teamzinha para finalizar em grande, é? É uma team para finalizar assim mesmo em grande, mas joga-se É chefes Se bem, é para jogar a sério, não é? Então vamos lá Só me dá mais pica Ai agora é team Agora estás a pedir team, não é? Tem calma que eu já estou a team, está bem? Ora bem pessoal, só tenho que ter sete setas Por isso tenho que me pôr fino, senão as setas vão com o brigalho Tem calma Tem calma Tem calma Tem calma Que eu vou fazer tudo para ganhar Estás muito nervado, chefe Vai mandando setinhas aqui para você, vai que eu estou a precisar de setas Isso, vai mandando Mandando que o quantas mais tiver mais probabilidade de ganhar isto tenho Vamos chegar aqui com calma Vamos chegar aqui com calma Temos tempo Temos tempo e eu Nas finais Não gosto de perder contra teams É um caso É um caso de dor vocês chegarem à final e depois perderem com uma team Confesso que é chato Por isso, espero que o meu shift não falhe Calma, não podemos gastar muitas setas, oh Tiago Podes gastar muitas setas, senão estás leixado Ok, vamos começar a fechar aqui mais Não como bem ter assim um caminho tão aberto Eles são subs Maglavesi Um abraço aí para ti mano Iago Saluda-me Benja Gamer, um abraço mano Espanhol mas Um abraço Um abraço Um abraço para você Ora bem, o que eu estou a tentar fazer aqui é tipo uma trap E vocês já vão perceber que tipo de trap é que eu estou a falar O problema é que tem que ser eles a vir Não posso ser eu, porque eu tenho aqui lava manos Não sei se vocês já repararam Mas eu tenho aqui lava Ou seja, vocês já devem estar a perceber Mais ou menos o que eu quero fazer Estão-me tapados Ok, os share briefs estão aqui em baixo, não é? Exatamente, estão ali Bem, senão ele tira-me a lava Calma Come on Tenho medo que eles apareçam por aqui, estão a ver? Se tinha uma handle point é por baixo Estão um pacleado Shit, temos aqui um espanhol a ajudar e tudo Não tem um espanhol Não tem um espanhol Estão não morre o outro? GG! Aí está, GG mano Isto é algo com muita táctica mano Bom, bom, bom Skywars, bom Skywars Vamos ao outro, até já Pessoal, com Skywars vamos aqui no Welcome to the jungle GG, 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 GG. Vamos jogar aqui no jungle OP, já meti ali ó, nighttime overpowered chests, mesmo para reventar. Agora vamos lá ver como é que corre aqui, pá, isto aqui OP chestes acho que nunca joguei aqui, não tenho a certeza, já joguei já, já, já joguei já, sim senhor, já. É lixado, o mapa digamos que tem muitos buracos, hum, estava a pensar aqui no balapena e meio com a PCS, é muito arriscado, mesmo que vocês estejam no meio depois levam uma seta ou com uma espada que não é que 4, sayonara, ok, protection, nada mal, nada mal, ok, vamos lá em baixo muito rápido que é para depois ir lá para cima muito rápido também, chest platey, não, arc on punch é bom, 21 setas, ok, não é nada mal, e uma espadinha exatamente, pá, agora mesmo para terminar em grande, era uma espadinha lá em cima, se der a cereja no topo do bolo, e mais setas, e uma god apple, ok, temos underpearl, apesar que não nos deve dar assim muito jeito, mas temos, mais setas, bacana, não temos god apple, ou seja, temos que ter muito cuidado mesmo, fechamos aqui umas botas melhores, não temos um god apple que é muito mau mesmo, ok, será que este gajo não viu, nem tenho espada com o knockback, vai logo, fica bem, está aqui o gajo, foi um bocado burro este gajo, foi um bocado burro, bom, porque entre as livres dá para ver se tem player ou não, ok, calma, chest plate, quero contar a faltar, isto está imenso jeito aqui, mesmo assim eu não estou, não estou em equipa de X, já só faltam dois, what the fuck dude, ok, está ali um, estão ali os dois, pronto, já tinha saudades de uma setada destas, mano, até vocês já estavam cheios de saudades de uma setada destas, epa, isto é um sítio muito longe para ir de underpearl, isto é um sítio muito longe para eu estar a arriscar, mandar, mandar, mandar para lá, quer ir ali, precisava de uma god apple, porque imaginem que ele tem uma god apple, imaginem, se o gajo tem uma god apple eu não faço nada contra ele, percebem, ou seja, se ele tiver god apple eu vou ser arrebentado, literalmente é isso, o gajo está ali mesmo à esperinha que eu passe, já estava a perceber isso, eu não queria gastar a minha under para ir àquele chest, queria gastar a minha under para depois tentar deixá-lo, eu não sei se é a melhor opção isso, ok, nice, bem pensado, bem pensado, bem pensado, Tiago, bem pensado, olha, what the fuck, já agora tem aqui qual é, olha, não tem, o gajo caiu, eu não percebi, mas olha, ganhámos, 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 foi bem rápido este, contámos aqui porquê, dois ou três, três acho eu, e há três, what the fuck, mas pronto, bora lá outro, ah mano, acho que pode ser Skywars desta vez, sem OP chest, normal chest, ok, meti ali normal chest, e jogámos aqui no, vamos jogar aqui em Sunset, pá, normal chest, que místico, místico é fixe, já ganhámos um normal, já ganhámos um OP, já estamos agora aqui no outro normal, vamos lá ver se conseguimos aqui uma victory, aquele ali não percebi, o gajo deve ter caído, se calhar ia começar a fazer rush e caiu, não sei, não sei, ou suicidou-se, ok, arquinho, seta, uma golden apple, ok, not bad, not bad, atenção, nada mau, já não estou a tempo de rush, já perdi muito tempo, já não vale a pena sequer tentar rush, mas, ok, não estamos com maus equipes, não, não, não estamos nada mesmo, será que eu consigo dar um rush para este cajinho? Consigo sim senhor, dá um rush easy, está logo, peraí, checa aí já, nada mais, quero ligar, ui, olha o motinho ali, a cena é que eu não estou com grandes equipes para estar a virar o meu motinho, mas se eles não me virem, se eles não me virem eu viro-os, pois, mas já viram não, já, 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 quase que já era menos um, eu acho que não tenho setas, uff, well play Thiago, pá, tinha que ser, tinha que limpar a equipa já, Depois ia-me dar muito trabalho Depois se eles se equipavam Eu estava até lixado Por isso Vem jogar Tiago Ok, estamos ali um regito Ah, nós não estamos assim com os melhores equipes do mundo Eu normalmente até costumo dar rush Não costumo ficar nas ilhas Ok, vamos ver se conseguimos passar para cada ilha Assim muito rápido Bem Tiago Quantas setas? 27, ok, tens boas setas Está gente no meio Estamos ali um gajo a andar Lá baixo Ah, come on É foda de acertar ali Oh, Jesus Jesus Ali não dá para cair Ok, aqui a gente está só naquele fagote Spot Que não é uma boa altura para avançar para a meia Tá, já vamos lá Calma, calma Ui, eu estava a ver, Zé Eu estava a ver como é que este gajo me ia ganhar com aqueles equipes Aqueles equipes não Depois de ter levado com lava Quer dizer, equipes nem sei se ele está muito bem aqui Mas não me parece Ok, se eu tenho de César Ok, nós estamos bem aqui para Dex Agora muito cuidado a sair daqui Que eu não sei se está aí alguém a minha espera Ok, só falta aquele GG, ganda seta Ganda seta Mano, GG E está de 6K11 Victorio E estamos no mesmo OPS Bora lá, agora a última é OPS Estamos aqui para o último Skywars Quarto Skywars 2 Já tivemos dois normals Duas vitórias Uma vitória Agora aqui para finalizar OPS 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 Ahahahah Esses Thiago A decidir Sabe como é que é Thiago A sempre a rir E olala Se eu tivesse uma Enderperler Nem ia ser Adm E ia ser Keys Nós tivemos sorte em tudo, se eu nos beto cenas boas, porém, não temos a porcaria nem de enderpearl, nem de blocos. Estou lixado. Sem enderpearl e sem blocos, eu não sei onde é que eu vou, sinceramente. Acho que não vou lá nenhum. O sabano é bacana se eu apanhar-se o enderpearl, agora se eu não apanhar-se o enderpearl... Agora bem, qual é que será a solution? Está quieto. Sem pensar, eu não tenho chestplate, ou seja, se eu levo muita sete ou muita sete, morro. Ok, é muito alto, Tiago. Que chatos, manos. Estão quietos. Ia, mano, uma equipa no meio. Ai, não é. Estão quietos. Isto aqui, esta aqui. Estão quietos. Estão quietos. Estão quietos. Estão quietos. Faltam 3 Que ele, que ele e este Fica bem Mas espero tudo mais Faltam, chefe Faltam, chefe Chefe Eu nunca tinha visto que o gajo me tinha mandado para ali Ia-me lixando Hello 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 Só sei que já mandamos altas setas Ai 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 Jesus Ai Ai Lê Lê Que tos, te borrar todo Mano, vai mudar coiquinha Ai, olha a borra, mano Olha ai a borra, tá bem? Que borrada Ok calma, deixa eu só tapar aqui a água A iaua Vamos pegar aqui uns blocos aí Que eu tenho pouco bloco E já sabem que eu não sou muito De acampar, tipo, dois anitos Não está Não é o ser Ok, penso que isto seja suficiente Tá, fica bem caraça GG mano Todos aceitados aqui para finalizar Ops, nem saí da minha ilha Todos aceitados mesmo Mano, espero que vocês tenham gostado aqui de mais um Skywars Dois Ops Dois Ops Não, é os pés e as mãos E já me estava a dizer X Exatamente, já sabia X quer dizer X Muito bom os meus X Mano, já sabem, dois Ops e dois Normals Quatro vitórias Hoje foi mesmo bom, caraças Deixa já o likezinho pessoal Tenta chegar aí aos 6 mil likes Deixa já o brigadão a todos pessoal Não esqueça de deixar aquele likezinho maravilhoso Fiquem bem, te me enxame de meio E... Fui 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 Fui